Eu sou a polícia que me derrubou, que me derrubou, que me derrubou, que me derrubou. Eu sou a polícia que me derrubou, que me derrubou. Eu sou a polícia que me derrubou, que me derrubou. Eu sou a polícia que me derrubou. Eu sou a polícia que me derrubou, que me derrubou. Eu sou a polícia que me derrubou, que me derrubou. Eu sou a polícia que me derrubou.